Olá, você acompanha a partir de agora uma retrospectiva dos principais eventos do governo federal que foram transmitidos ao vivo durante o ano de 2015 aqui na TVNBR. E o tema de hoje é saúde. Entre as diversas ações de prevenção e controle de doenças feitas pelo Ministério da Saúde, podemos destacar a nova terapia para pacientes com hepatite C no Sistema Único de Saúde, o SUS. O tratamento deve beneficiar pelo menos 30 mil pessoas que não podiam receber os medicamentos já existentes, entre eles os portadores do vírus HIV. É o que explicou o diretor do departamento de DST, AIDS e hepatites virais, Fábio Mesquita. A novidade é que a gente passa a tratar com infecção com HIV, a gente não tinha isso no protocolo anterior, isso significa cerca de 10% dos pacientes com hepatite C tem também HIV e agora a gente pode tratá-los. Pós-transplante de fígado e outros órgãos sólidos, isso é fundamental, todo mundo no Brasil conhece a fila de transplante, sabe das dificuldades e uma pessoa recebia o transplante de fígado depois de ficar anos na fila e podia perder o fígado em dois anos para a hepatite de novo. Porque ela não estava curada da hepatite, então ela recebia um fígado novo, mas esse fígado era então contaminado com a hepatite e perdi o fígado. Com isso a gente vai conseguir que as pessoas não só diminuam a fila de transplante, porque vai ter menos gente precisando de transplante, como aqueles que receberam o transplante e não vão perder o fígado. E o governo federal também se preocupou com a promoção da saúde das pessoas em situação de rua. Neste ano foi lançada uma campanha nacional para ressaltar que independente das roupas, das condições de higiene, do uso de drogas ou da falta de documentação, essa população tem direito ao atendimento digno no Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante a campanha foram entregues 100 mil cartazes para unidades de saúde e unidades de assistência social e direitos humanos que atendem essa população. Além disso, foram distribuídos 60 mil folders aos profissionais de saúde e movimentos sociais ligados a esses grupos. O secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, Rogério Carvalho, lembrou os principais dados relacionados aos brasileiros em situação de rua. Nós temos no Brasil a população em situação de rua é estimada em 50 mil adultos e 24 mil crianças e adolescentes. A maioria são homens, 82%, desse total, negros, são 67% e que exercem alguma atividade remunerada, 70%. No caso das crianças e adolescentes, 71,8% são do sexo masculino e 28,2% do sexo feminino. As características, pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, habitam espaços públicos como ruas, praças, ocasionalmente utilizam abrigos e albergues para pernoitar. Entre os principais motivos que os levaram a sair de casa estão o alcoolismo e outras drogas, 35%, desemprego, 29,8% e conflitos familiares. O cenário, acesso ao serviço de saúde, 18,4% dos entrevistados já passaram por experiências de impedimento de receber atendimento na rede de saúde. Portanto, é fundamental e mostra a necessidade da campanha. Agora vamos falar sobre o programa Mais Médicos, que completou dois anos em agosto passado. A estratégia faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde, por meio de investimentos na infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, e mais médicos em regiões onde há escassez ou até mesmo ausência de profissionais. Mais de 18 mil médicos atuam hoje em 73% dos municípios brasileiros, alcançando 63 milhões de habitantes. Durante a cerimônia de comemoração do segundo ano do programa, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que todos os municípios do país possuem médicos hoje, graças ao programa. Ela falou ainda sobre a importância da presença dos médicos cubanos no Mais Médicos. Eu tenho uma obrigação de referir a participação dos médicos cubanos, que deram. Que deram mostra, junto com o governo cubano, que deram mostras de solidariedade, profissionalismo, atendimento absolutamente humanizado. E quero agradecê-los e dizer que vocês estreitaram as relações entre o Brasil e Cuba. Vocês são responsáveis por uma relação que hoje não está concentrada, está distribuída por todo o território nacional. Em cada um dos municípios em que vocês estão, eu tenho certeza que vocês têm amigos, que vocês têm pessoas que dedicam a vocês uma grande amizade, fraternidade e sentimentos mais elevados. A presidenta Dilma Rousseff falou ainda sobre a plataforma Mais Especialidades, assinada na cerimônia, e sobre a importância de ter médicos especialistas. Nós temos agora um novo desafio, que é uma outra plataforma, que é a plataforma dos médicos especialistas. Para que a gente complete e dê mais um passo no caminho de estruturação desse sistema único de saúde, nos importa o atendimento de especialistas. Você acompanhou a retrospectiva das ações do governo federal na área da saúde em 2015. Obrigado pela companhia e continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto